E aí mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Stereo Online, mano, se liga, mano, tô meio malzão, por isso que ontem não teve vídeo, mas hoje multiclassezinha pra vocês, naquele pique, tamo nóis, tamo junto, deixa o dedo lá que fortalece aí, vamos meter em marcha, rapaziada, mano, 12 voltas, não sei se vai aguentar tudo de médio, mas vamos ver o que vai acontecer, deixa eu ver como é que tá os caras que vão correr junto comigo. É praticamente todo mundo, geral de médio, um de duro, maioria de médio, médio, bom, vamos de médio, vamos ver se vai dar bom, rapaziada, tamo junto. Primeiro link na descrição do nosso Telegram, cola lá com nós, sou de pneu, pneustore.com.br, vamos meter em marcha, tamo aí mano, minha voz tá uma merda, mas vai dar bom. Bora. Cara, cara, esse S2000 aqui vai dar trabalho, hein. Nelson, tomar cuidado com o Nelson também. Cara de psicopata. Ednec, Texano, Milonga. Meu Deus. Um já foi. Nossa, deu uma freadinha. Nossa, deu uma freadinha. Nossa, deu uma freadinha. Nossa, deu uma freadinha. Abertura O que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou subir de terceira brocaína nele. Isso faz muito mal. Eu não corro muito bem em Road Atlanta, porque aquela 1 para mim é meio difícil de fazer. Abertura Vamos lá. Abertura Abertura Vou ver se eu consigo meter uma distância boa para se eu precisar ir para o pit. Porque aquele mano podia estar andando de... Duro né mano? Tentar... Tentar meter pelo menos... É isso mano. É isso mano. Bagulho besta desse. Abertura 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 A corrida termina em 10 minutos Relaxa, pô Esse pavo eu tenho pneu, mano Não vou nem me preocupar Por quinta marcha A pista toda eu estou fazendo de quinta praticamente A pista toda eu estou fazendo de quinta Metade da corrida Não vai dar o pneu, hein Vou fazer mais oito voltas Aqui esquece E aí E aí Não amarelou ainda Vai, vai, Amarila Vai, Amarila Vai, Amarila Aí, Amarila Nossa, vai ter que ser agora 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 Pode ir macio Bota aí 5 voltas Olha o cara me passando Nossa, vai ter que ser agora Nossa, vai ter que ser agora Nossa, demora Demora 22 segundos Esse box Pelo menos Pelo menos um pódio, né E aí E aí E aí Meu Deus Esquece o pódio Nossa, vai ter que ser agora Meu Deus Meu Deus do céu Mistério Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente tava bem Mas corrida é isso, porra Isso aqui Isso aqui é só pra quem pula o vídeo E depois E depois vai no final E vai falar Nossa, como é que ele chegou em quarto Como ele conseguiu essa proeza Vou voltar o vídeo Valeu você que tá voltando o vídeo aí agora E aí 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 20 segundos pra passar eles Galera Não dá Não dá Cara Rapaziada Rapaziada Chegamos em quarto Fizemos voltas de 1.04 Provavelmente a gente tava fazendo 1.05 de médio Não sei Mas é nóis rapaziada Também tô doente Dá um desconto aí pra mim Tamo junto Estério Te perdoa Porque você tá doente É nóis Tamo junto Obrigado rapaziada Fica com Deus Uma semana abençoada O resto de final de semana Pra vocês abençoados Tamo junto Amanhã tem mais Mano Cola na live Que eu tô Ao vivo lá com os moleques Se divertindo Espero que eu possa trazer uma alegria pra vocês Tamo junto mano É nóis